Hão, meu amor! Tudo bom com vocês, gente? É claro! Bom, galera, e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo maravilhoso, né? Mais um vídeo aqui de a vida de um graduado, esses vídeos que vocês amam tanto, né? Porque assim, hoje a gente vai ver aqui o que que é esses recrutas, né? O que que é esses praças civis e tudo mais estão aprontando. Porque se você não viu o vídeo de Junking, tá maravilhoso, tá incrível, tá igual esse. Antes de a gente começar esse vídeo, eu vou chamar o Lucas Chama, meu filho! Subiu! Carja preta aqui que vocês estão vendo, gente. É pra não vazar nenhum nome aqui, porque a gente não quer que vaze nenhum nome, né? Vamos pro próximo, então. Sobre subir de paquete. Viu só, gente? Que é um vídeo que tá maravilhoso, né? Mas depois você vai ver aquele vídeo lá, agora você fica aqui com a gente, né? Bom, vamos ver o que que nos espera e outra coisa, meu filho. A gente já começa aqui, tá? Que aqui tem a grande velha pedra amiga, né, gente? Bom, vamos vir aqui, tá tudo tranquilo. Um monte de praça, graduado tem também. Tá cheio de civil, né? E vamos lá, ó. Aqui um código ali, mas não vou explanar o código, porque aqui não é lugar de código, né, meu filho? Caramba! É brincadeira, hein? Bom, ali, tudo vazio, será que tem alguém recrutando, gente? Não, desgraduado com aquilo que ela... Desgraduado com aquilo do vagabundo de ano, né? Ó, tem um cara ali, eu não sei o que que ele tá fazendo pra parede, né? Acho que ele tá fazendo a contagem ali de... De nada, porque não tem nada pra ver, né, meu filho? É brincadeira. Bom, parece que é muito calmo esse servidor aqui, o que me deixa um pouco preocupado. Vamos sair aqui, ó. Olha só um serviço bacana, ó. Eu sou o pai dele. Caramba! Ele é filho do Kini. Meu Deus do céu, olha esse recrut, gente. Fique tranquilos, fique tranquilos. Rapaz, eu e eu sou o Kidão. Gente, olha só o que a gente já tá achando por aqui, meu filho. Daqui a dois minutos vocês serão recrutados, é? Quem que vai recrutar? Porque o Kidão aí não vai ser. O Kidão não vai ser. Não é o Kidão que vai recrutar, né, meu filho? É brincadeira, hein? Não, e aí, mano, olha a skin desse praça, cara. Meu pai do céu. Eu posso sair do exército? Meu filho, tu não vai sair, não. Tu vai ser exilado. Sair é outro. Tá tentando crembolona? Você vai passar e vai entrar. Gente, quem é que tá provando os caras desses? Caramba! Se você não entrar, não vai ganhar crembolona, Gina. O que é crembolona? Quero ir fazer uma revolução. Gente, quem é que tá, quem é que tá provando, de verdade, quem é que tá provando esses civis? Pra virar praça. Gente! Gente! Olha o que o cara tá foco. O que eu quero dizer? O civilzinho lá, me pega desprevenido, né? Eu querendo saber o que é uma crembolona. Aí, o civil chega do nada. Tá bom. Tá bom, né? Bom, gente. Estamos chegando, né? Na verdade, chegar é uma palavra muito forte. A gente tá a caminho, né? Eu quero ver... O comandos, ele tinha acabado com a vida daquele civil lá. Mas eu quero ver aquele braço. Aquele braço, recrutinho ali. Que tá querendo causar uma revolução, cara. Caramba! Uma revolução, isso fica me deixando um pouco preocupado. E isso tá desmudando o meu dia. Tá desmudando o meu dia. Olha lá, olha lá. Ele tem voz, gente. Pera aí. Vamos ver o que ele vai falar. Fala, recrutinha. Conta pra nós. Saudações, seu fantasmas. Saudações, amigo. Vamos ver o que esse recrutinha vai falar. Se é que ele vai falar... E ele tá furioso, hein? Ele tá furiosíssimo. Será que ele vai falar algo, gente? Esse ELP vai falar nada, né, meu filho? Quando era pra tu falar, tu não falou, vagalume. Brincadeira, hein? Não gosta de falar nas câmeras, né? Caracas. Fica certo, fica certo. Vamos ver lá, gente. Vamos ver aqui, ó. Ó. Aqui os civis, aqui. Enquanto isso, ó. Deixa que não faça bagunça, está tudo bem. O que é PPM? Deixa eu te falar no teu ouvinte. Gente, socorro, meu Deus. Isso daqui é o Chernobyl, é isso que o graduado passa quando surgiu. Você tá brincando, achando que o graduado não sofre? Olha o que ele tá sofrendo aí. Meu Deus do céu, gente. Gente, isso daqui... Esse cara veio do Psycho, não veio? Certeza. Certeza que esse cara veio do Psycho. Veio do YouTube Psycho lá. Certeza, cara. Certeza. Bala? Que bala, gente? Bala era menos pior do que receber esse negocinho no ouvido aí que ele quer fazer, viu? Brincadeira, hein, caramba. Brincadeira. Bom, vamos ver aqui a fila. Chega de ver aqueles bizonhos. Vamos ver aqui, ó. PPF, fala, meu filho. Fala. O que você quer falar? Bom, vamos lá, gente. Aí, nossa, e a fila tá cheia. O que você... Meu, a fila tá cheia hoje, cara. A fila tá cheia. Vamos ver aqui, ó. Só gente com estilo, ó. Esse cara aqui. Esse cara não é aquele do Nerf Nuts. Gostei do Terninho. Esse cara aqui feio, a skin. Mas se você é um fã, não é um caspão. Não é mesmo, KRL. Pô, beijo pra você. Quero ver. Se você for fã mesmo, você comenta aqui embaixo, meu filho. Ei, rapaz. Pô, valeu, mano, o leão também. Que legal, gente. Vocês são fãs. Eu tô gravando esse vídeo, ó. Dia 15 do 11. Esse vídeo deve cair na hora, semana que vem. Quero ver se vocês vão comentar aí, hein. Quero ver. Se você é um fã, mentira, você nem deve me conhecer, rapaz. Caindo na onda desse povo. Caramba. Deixa eu te falar, hein. Deixa eu te falar. Obrigado, gente. Pelo carinho. Hipo e fofo também. Ó, e aí, careca. Tá brilhando. Ai. Meu Deus. Gente. Gente. Gente, pelo amor de Deus. O que é que eu tô recebendo nesse escrendamento, meu filho? Cabecinha de ovo, meu. Que que é? Que que são esses civis? Realmente. Edicor, que que a gente faz, Edicor? De moral. Não sei. Não. Não fazer nada, né, meu filho? Não fazer nada. Vamos aproveitar. Vamos pro momento salve, gente. Bom, gente, pra você que não sabe, né, um momento salve é o seguinte. A galera, comenta aqui embaixo, né, nos comentários. E aí, eles participam aqui de algum momento daquela, tá? E nesse momento salve é diferente porque o Edicor tá colocando cinco nomes. Enquanto eu tô falando, o Edicor aí escolheu. Escolheu pessoas maravilhosas, Edicor. É claro. Bom, gente, então o Edicor tá colocando aí, né, os nomes. E um beijo pra vocês. E você já sabe, né, gente? Se você quiser participar do próximo momento salve, você comenta aqui, meu filho. Quem sabe você não participa no próximo momento salve. Bom, gente, continuando aqui o vídeo. E, gente, tô perdendo uns neurônios aqui. Tô perdendo uns neurônios, tá? Esses recruques aqui, ó. Esses vagalumes, tá? Vamos denunciar esses caras aqui, né, gente? No Roblox, pelo amor de goiabada. Acabando com a roleplay nossa. Caramba! Mas calma que chegou agora o Lanterna Verde, ó. Lanterna Verde, porque ele tem esse negócio aqui. Verde, né, gente? Então, ó. Eu uso o shampoo do Cristiano Ronaldo. A gente já ativou a voz. Esse cabecinha careca aqui ativou a voz. Muito suspeito. Será que ele vai falar algo? Parece que hoje o bobo tá mais tímido, né? Você não ouviu nada. Nada mesmo, meu filho. Porque você não falou nada. Chuta, mano. Ó, ó. Ele falou, gente. Cauê, fala, mas... Ah, quem é que tá falando? Quem é que tá falando? Vamos, vamos, fala. Cadê, gente? Quem é que tá falando? Quem é que tá falando? Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero mudar a minha vida. Ninguém vai falar, né? Ninguém vai fazer os bando de zarruela. Bando de zarruela. Caramba! Que quando é pra não falar, vocês abrem a boca. E quando é pra falar, vocês não abrem. Vocês não ablam. Fala, hein. Ó, esse cara aqui, esse roxinho aqui, esse golfinho, ficou triste com vocês, tá? Você é da skin, tá? Porque, assim, tem gente que é careca, tem gente que tem um cabelo maravilhoso, mas ele tem um golfinho ao invés da... né? Ele tem um golfinho aqui, na cabeça, né? Então, nunca nem esse... Meu Deus do céu. Leque, para de mandar mensagem no meu privado. Gente, eu adorei essa skin. É um emoji. Mano, como é que faz pra ter isso? Calvo! Não, eu quero. Gente, vamos examinar o avatar, ó. Vocês vão ver comigo o altificio, se vale a pena. Emoji. 50 Robux. Vale a pena, gente, corvo? Vale a pena, será, gente? Gente. Pior que eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar ao vivo, tá? Eu vou comprar. A gente tem que ser feliz. E, ó, se você quiser, a gente faz aqui ao vivo, tá? Vou comprar, gente. Vou comprar. Tudo bem. Tudo bem. Gastei meu Robux por um bom motivo, tá? Por uma coisa que vai mudar a minha vida. Não é verdade, de cor? Comprei, gente. Comprei. Agora eu posso ser um igual. Gente, que eu feliz. Porque, olha. Eu gostei, gente. Se você quiser também, né? Um acessório igual o dele. Ficou bem legal. Vamos correr atrás dele? Ele tá chamando nós de princesa. O princesa, você vai ver quando... Ó, eu tô seguindo você. Eu tô seguindo você. Não corra não, rapaz. Não corra não. Quero ver. Você não quer me chamar de princesa, rapaz? É, agora tá correndo, né? É, não sabe brincar, não desce pro play. Caracas. Né, não sabe brincar, não desce pro play. Cuidado, tubarão. Pegar tubarão. Te amo, fangão. Não corra não. Não corra não, 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 não corra não. Não corra não, 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 não corra não. Burro, burro. Ele ficou pistola, gente. Como irritar uma pessoa no Roblox ao vivo, tá? Ih, rapaz. Mas chega, né, gente? Chega de irritar ele. Vamos... Você tá ouvindo esse barulhinho? Não. Eu tô. Sabe do que que é esse barulhinho? Momento Discord, gente. Bom, gente. Pra você que não sabe, o Momento Discord é o seguinte. A gente vem aqui e a gente divulga nosso Discord, né, gente? Tem lá mini-evento, então, ó. Tem lá, você que gosta de participar com a galera. Tem evento de FNAF. Tem evento aqui, ó. De... De Blade Ball. Tem aqui parceria. Tem aqui porcaria. A gente que é cheio de membro, então não vai perder, né? Link na descrição. Vai lá que a gente vai te acolher com muita alegria e muita felicidade. Tá bom? Bom, gente. E... Gente. Vamos terminar esse vídeo por aqui? Não. Não fica aqui nesse, não, ó. A gente tem vídeo aqui quando já se esqueça, né? Então não vai perder. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E lembra que no YouTube não te notifica. Cola no canal quando já quen, não é verdade? Fui. Se cuidem. Obrigado por ter o carinho e por ter a audiência, gente. Amanhã nasceram de volta. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.